Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Mais uma vez aqui com Shinobi Life 2 ou Shindo Life como você quiser chamar Bom, pra sempre vai ser o Shinobas, vai tá eternizado aqui no meu coração Enfim, rapaziada, hoje nesse vídeo aqui eu vim passar pra vocês alguns motivos pra vocês continuarem jogando O Shinobi Life 2, o Shindo Life, o que seja, cara, alguns motivos, alguns argumentos que eu achei bem válidos Depois que eu fiz um vídeo no domingo, acho que eu não fiz um vídeo no domingo a respeito sobre as mudanças Minha opinião, eu vi que eu estava um pouco equivocado em algumas coisinhas, beleza Algumas coisas eu realmente ainda acho no fundo do fundo, ainda concordo Mas tiveram algumas coisas que eu parei pra pensar, vi comentário de vocês, vi os próprios desenvolvedores falando no Twitter E pensei, cara, realmente a gente pode dar uma chance aqui pro jogo Então, são motivos que eu levo pra mim, se você quiser concordar você concorda, se você não quiser você não concorda, beleza Mas antes de comentar com vocês, eu tenho que me apresentar, então salve, salve, eu sou o Gox Seja bem vindo aqui ao meu canal, se você é novo já sabe, se inscreve e deixa o like que é muito importante Não esquece de me seguir em todas as redes sociais E bora se inscrever e vamos tentar chegar o mais próximo possível dos 125 mil antes de novembro acabar Novembro acaba hoje, mas vamos ver o quão longe a gente consegue ir, o quão próximo da meta final a gente consegue ir Beleza? Bom, rapaziada Basicamente, o Shinobi Life 2, ele modificou, ele foi modificado por completo Alguns dias atrás aí, ele passou por um processo de modificação Que eu até comentei no vídeo, no primeiro vídeo que eu postei hoje sobre o Shinobi Life 2, beleza Onde eu comentei que eles tiveram apenas 8 dias pra modificar tudo 8, não, 6 dias pra modificar tudo que tava dando copyright E o maior problema de tudo foi as bijus, o que desanimou muita gente Na qual eles tiveram apenas 8 horas pra resolver E com isso, parou de spawnar biju, agora você spawna pergaminho Agora a gente não tem mais cada biju única É algo genérico, é a mesma biju pra todas Mas, aí que tá, rapaziada Como eu falei pra vocês nesse vídeo de manhã que eu postei Um dos motivos é esse, já vou logo dizendo O jogo, ele não vai ficar assim pra sempre, beleza? O jogo, ele vai voltar Assim, ele não vai voltar a ser como era antes Porque realmente é impossível Eles tomaram o copyright, eles não querem tomar de novo Eles tão tomando medidas Mas, ele não vai ficar dessa forma pra sempre Pensem que esse jogo aqui É como se ele tivesse vindo do nada Tá ligado? Eles refizeram tudo que levaram meses pra fazer Então, pensa que esse jogo lançou pela primeira vez No sábado E agora, a gente tá passando por mudanças É como se fosse um jogo em alfa Tá ligado? Tem muita coisa faltando Muita coisa precisando ser melhorada Como é que eu digo? Otimizada Então, a gente precisa dar uma chance aqui pra eles Eu não tô sendo pago Ninguém me pediu pra fazer esse vídeo Eu tô fazendo porque realmente, cara É um jogo que eu gosto E eu acho que deixar de jogar Por conta de algumas mudanças Que depois de algumas semanas você acostuma Eu acho que é um pouco exagerado Tá ligado? Por exemplo Eu só não tô gravando tanta coisa sobre ele Não tô postando tanto vídeo sobre ele Porque ainda não atualizou Tá ligado? Não teve conteúdo novo Eu já fiz praticamente tudo de novo que tem aqui Tudo que tem no jogo Então, eu só tô esperando mais coisas chegarem Pra termos mais conteúdo E hoje vai ter uma atualização aqui no Shinobas Eu não sei que horas vai ser Mas, provavelmente umas 8h30 eu abro a live Ok? Uma live rapidinha jogando E vendo as novidades Vendo o que mudou Tranquilo? Pra gente poder ver junto Que nem eu fiz no sábado A atualização do jogo Beleza? E eles confirmaram que vai vir 4 novas 4 novos Bloodlines Eu não sei de quem que vai ser Beleza? Não sei se vai ser algum Mangekyo Algum Sharingan Eu não sei, cara Algum Dunjutsu novo Não faço ideia Mas teremos coisas novas E outra coisa Outro motivo pra você continuar jogando esse aqui Tá ligado? Eu não tô meio que listando Mas tô falando vários argumentos É motivo, argumento Coisas assim Tá ligado? Eu só tô falando aqui realmente o que eu penso E pra vocês E vamos ver se vocês concordam E se você concorda ou não Comenta aí Mas outra coisa É que Os desenvolvedores do jogo Eles Além de gostarem muito dos brasileiros E gostarem de todo o público deles Eles são muito abertos ao público Sendo assim Eles tipo Ajudam muito a rapaziada que joga Eles realmente gostam muito De Do público Eles gostam de ter contato com o público Tanto é que Semanalmente Ou A cada duas semanas Eles faziam isso Que a Itaia é um servidor E dar coisas pra rapaziada Então Eu já vi gente conseguindo biju de graça Conseguindo doujutsu de graça Porque os caras foram lá E fizeram Um Um momento Tiraram um momento Pra dar itens pro pessoal Dar coisa pro pessoal Então eles são bem anteciosos Eles são bem legais E o que acontece Se muita gente Apelar por alguma mudança Tipo Não que volte ao normal Mas Que eles adicionem algo Modifiquem algo Eles Eu tenho quase certeza Que eles vão Ver Vão pensar E talvez vão fazer Alguma coisa Beleza Então a gente não pode Tipo assim Largar de lá Do jogo Só por conta De algumas mudanças Eu sei que As espadas Estão totalmente diferentes Agora você ter uma Sei lá Que que eu posso botar aqui A Gumbai Cadê a Gumbai Ah tá aqui Ah a Gaiden Continua a mesma coisa A Gaiden Continua a mesma coisa Tipo Eles podem Pegar algum item Tá com uma cor bem estranha Eles poderiam ter colocado Algo diferente Uma cor Um pouco mais Escura Esse aqui foi bem Tipo Nada a ver mesmo A Samirada Eu não lembro a cor dela Acho que é um azul escuro Eles poderiam ter colocado Um azul claro Um azul Sei lá Mano Eles poderiam ter deixado De uma maneira melhor Então o que eu quero dizer Tudo Pode ser Modificado Apenas com a conversa E com a pressão Dos Públicos Dos jogadores Tá ligado Então se você quer Que algo Seja do jeito Que você quer Ou melhor Do jeito que a comunidade quer É só ir à luta Cara Então tipo assim A Samirada Se muita gente pedir Ou até mesmo Eles se enxergarem Tipo Memes Meme É a melhor forma De protestar Em um jogo Tá ligado Contra alguma coisa Porque Por exemplo Eu tenho certeza Que as bijus Elas não iriam ficar Assim pra sempre Como eu falei A gente tem aqui Uma biju Um model de biju Pra todas Isso Não é algo Que vai durar Pra sempre Eu acredito Que nesse update Eles vão modificar isso Muita gente fez meme E chegou neles Cara E eles disseram Que viram os memes Até gostaram E que não ia ficar assim Por muito tempo Como eu falei Eu não tenho certeza Se eles queriam Deixar daquele jeito Pra sempre Acredito que não Mas por conta dos memes Eles viram E falaram Pô Relaxa A gente vai mudar Então Se tiver meme Com a Samirada Se tiver meme Com a Goombay Eles podem tentar Modificar novamente E deixar um pouco Mais semelhar Ao original Só pra gente ter Aquele sentimento De estar jogando Um jogo De Naruto Por exemplo O Triple Cobalt Blade Ela só modificou O tamanho Mas você vê E você pensa Cara É realmente Aquela espada Eu só não lembro muito bem Porque É uma espada Que eu nunca usei direito Mas Isso aqui Continua A mesma coisa Deixa eu ver O que mais aqui As espadinhas Que eram usadas Pelo Assuma Olha só É quase a mesma coisa Então esse aqui Você bate o olho E pensa Tá É as espadinhas Do Assuma Isso aqui não mudou Isso aqui não mudou Muita coisa não mudou O leque aqui Da Esqueci o nome dela Não mudou Tem muita coisa Que mudou De fato Por exemplo Deixa eu ver Isso aqui Eu não lembro De quem que era Isso aqui Não sei Mas Dá pra ver Que é algo Totalmente refeito Dá pra eles Tentarem pegar Um antigo Adicionar alguma coisa Tirar alguma coisa Uma cor mais forte Mais fraca Em outra parte Pra deixar Pra você bater o olho E Assemelhar Associar Na verdade É a melhor palavra Igual acontece no Block Streets No Block Streets Tipo O que tá lá Por exemplo Do Flamingo Não deu problema Até hoje Porque Eles não A empresa Que dá a Copyright Não considerou Do Flamingo Mas você vê E você pensa Caraca Do Flamingo Mais modificadão Então eles podem fazer isso Então Rapaziada Resumindo Vocês não precisam Abandonar O jogo Se vocês realmente Gostam do jogo É apenas Comentar Fazer memes Pedir Pedir Apelar Pra que eles Tentem Não deixar igual Antes Porque eles não vão deixar Mas um pouco Mais parecido Pra que você Bata o olho E Assemele Beleza E como eu falei Muita coisa Que tá estranha Eles vão Ajeitar Então vai voltar A spawnar biju Provavelmente Provavelmente Cada biju Vai ter O seu formato Assemelhado A biju Original Só que com Algumas coisas Diferentes Cor diferente Tudo mais Muita coisa Pode Ficar Semelhante É Igual Antes Só que Depende Apenas Da gente Se a gente Pedir bastante A gente consegue Deixar Um pouco Melhor A situação Beleza Mas Esse é o ponto de vista Se você realmente Não gostou E não concorda Ok Beleza Tudo bem A gente entende Mas eu acho que O jogo não precisa ser Humilhado Não precisa ser Esquecido Só por causa De algumas Modificações Beleza Quanto mais Modificação Que a gente consegue Acostumar Beleza Mas então É isso aí Eu espero que você tenha gostado Foram esses alguns motivos Alguns pensamentos Alguns argumentos Que eu tive aqui Pra passar pra vocês A respeito do game Então é basicamente isso E repito Não precisa largar o jogo Cara Algumas coisas É apenas Costume E outras Dá até pra tentar Deixar igual antes Beleza É só Só depende Da vontade do público Bom Eu tô no Nessa Valeu Falou E fui